Após concentração na Praça Rio Branco, os manifestantes pró-Dilma seguiram pela Avenida Frei Serafim. Em frente ao Ministério do Trabalho, atearam fogo em pneus. O corpo de bombeiro foi acionado e os agentes de trânsito também acompanharam todo o percurso. Os manifestantes sentaram na Avenida Frei Serafim, aqui no cruzamento com a Coelho de Resende, e paralisaram o trânsito, justamente na hora do rush. O povo tem que se manifestar. A questão... É como foi falado aí, não tinha FIES, não tinha Pronatec, não tinha Anticidade de UMA e do Lula, não tinha. Você fica incomodado? Tem que esperar agora muito pra chegar em casa? Agora que atrapalha, atrapalha, né? Mas a gente tem que respeitar. Queria ir pra casa, né? Qual é o bairro? Vai dar não, então foi raiz. E esperar ônibus aqui agora? Era naquela parada ali, eu vou caminhando agora pra ver se eu pego ônibus no final ali, porque aqui não dá pra pegar não. Antes da Dilma, antes do governo Lula, a nossa família, família igual a mim e outras famílias da periferia, não tinha nem o que comer, fazia uma alimentação por dia. Hoje nós almoçamos, janta, merenda e a geladeira cheia. Se ela fosse boa, não tava sendo caçada. Vamos caçar o que fazer, que é melhor. Ninguém vai governar esse país a não ser votando a soberania para o povo, respeitando a vontade da nação brasileira, que nas últimas eleições escolheram a presidenta Dilma Rousseff para governar esse país. Não se vai admitir que um colégio eleitoral, em que a maioria está denunciada por corrupção, queira dar um golpe e colocar mais um denunciado por corrupção para governar esse país. Obrigado. Obrigado.